Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, família, previdenciário, imobiliário, questões relacionadas a empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas do imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.com.br ou também pode ser enviado pelo nosso WhatsApp, e hoje vamos falar sobre direito do trabalho com um grande especialista no tema, doutor Paulo Dias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Um abraço para o pessoal de casa. Sempre uma satisfação retornar ao programa. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta da nossa telespectadora Andréia. Trabalhei como empregada doméstica por cinco anos na mesma casa. Tinha carteira assinada, tudo certinho. Como os meus patrões se mudaram para outro estado, eu não tinha como ir junto e fui dispensada. Acho que me pagaram tudo certinho, mas fiquei com uma dúvida em relação aos 40% do fundo de garantia. Eles não teriam que pagar isso também, doutor Paulo? Com certeza, dona Andréia. Não só deveriam, como devem ter pago. Por quê? A multa do FGTS, ela é paga de forma antecipada. O seu empregador, ele tem o E-Social, na qual ele fez o seu registro e fez os pagamentos, não só do FGTS, que é equivalente a 8% da sua remuneração, todos os meses. Além desses 8%, 3,2%, que equivale a essa multa dos 40% de forma antecipada. Então, o empregador, ele paga através do E-Social. Na hora da sua saída, são emitidas as guias, não só do seguro-desemprego, caso a senhora, né? A senhora pode utilizar, caso a senhora tenha trabalhado 15 meses, exclusivamente como doméstica, no período de 24 meses, o saque do FGTS. A senhora receberá também os dias trabalhados no mês, férias proporcionais e férias vencidas acrescidas de um terço, décimo terceiro proporcional, receberá também o aviso prévio, e as demais verbas, horas extras, por exemplo, caso a senhora faça ajustes. É, mas se tiver uma dúvida, ela pode procurar um advogado trabalhista, um contador para revisar, né? Até para ver se está tudo certinho. É, na dúvida, sempre é bom. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Trabalhei durante 15 dias no mês passado e fui demitido. Na hora da rescisão, acho que eles não me pagaram todos esses dias. Teriam que pagar? Como faço para cobrar? Terei que entrar na justiça? Doutor Paulo. Com certeza, esses 15 dias trabalhados no período de experiência, eles devem ser pagos sim. Tendo dúvidas, vá na empresa, verifique, peça demonstrativo dos pagamentos. Se a dúvida persistir, vá em um advogado trabalhista para poder sanar todas as dúvidas. Então, o que o senhor faz, Juas? Aos 15 dias trabalhados, o período de experiência, ele pode variar, ele pode começar com um período menor, até 90 dias, até o prazo de 90 dias. A empresa lança um período de experiência, depois ela pode prorrogar por mais uma vez, e nesse período de experiência, a empresa vai lhe pagar, no caso da despedida, vai lhe pagar os dias trabalhados, vai lhe pagar férias proporcionais, acrescentes de um terço, vai lhe pagar décimo terceiro, multa do FGTS, e uma indenização que equivale a metade dos dias que faltariam para o senhor completar esse período da experiência. A experiência, ela visa estabelecer se as partes, elas vão se adequar ao trabalho, então deve ser indenizado caso a empresa não queira continuar com o seu serviço. O que deve ser observado é que muitas vezes existem alguns contratos em que esses contratos feitos com o empregado, empresa, empregador, com o funcionário, esse contato, ele pode dispensar o pagamento dessa indenização, que não é tão comum, mas isso acontece de vez em quando. Vamos supor que ele tinha um prazo de experiência de 45 dias mais 45 dias. Ele trabalhou 15 dias, faltariam mais 30 dias para terminar essa primeira etapa do período de experiência. Então teria mais 30 dias. No caso, a empresa deveria ressarcir que mais 15 dias de trabalho dele, ou 30. Perfeito. Então assim, no caso de ter trabalhado 15 e faltar mais 30 para completar o período de experiência, então a empresa paga os 15 dias trabalhados e a metade do valor desse período de 30 dias que faltaria, ou seja, vai pagar mais 15 dias de trabalho. Isso deve constar sim na sua rescisão. É bem importante isso. Agora, se ele for conversar com a empresa, a empresa pagar, ok, se não pagou... Tudo ok, não precisa entrar na justiça. Agora, se houver dúvida, procure um advogado trabalhista, se consulte e, não estando corretamente, ingresse para buscar os seus direitos. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Augusto. Trabalhei mais de seis meses em uma empresa e foi demitido sem justa causa. Só que no primeiro mês a empresa trabalhada foi sem registro. Disseram que era normal, pois estava em experiência. Então, no total trabalhei sete meses na empresa. Tenho de alguma forma direito ao seguro-desemprego, doutor Paulo? Seu Augusto, primeiro, não está correto, né? A empresa deveria ter ele registrado desde o momento que o senhor começou a trabalhar, mesmo naquele período de experiência. O que acontece com o período de experiência, passados os 90 dias, o contrato se dá por tempo indeterminado. Que aí vai ter outras verbas trabalhistas que podem incidir. Então, a empresa não está correta. A empresa, de qualquer forma, vai ter que liberar a guia do seguro-desemprego. E aí, o senhor vai ter que verificar junto ao CINE se os requisitos para a obtenção do seguro-desemprego estão preenchidos. Se for a primeira solicitação, o senhor tem que ter trabalhado 12 meses, pelo menos, nos 18 meses que antecederam a sua saída. Se for a segunda solicitação, nove meses trabalhados dos últimos 12. E se for a terceira solicitação, aí pode ser que o senhor já esteja enquadrado, se o senhor já utilizou duas vezes e vai utilizar a terceira, seis meses a qualquer período. De qualquer forma, então, o senhor pode ter direito, sim, se for a terceira vez. De qualquer forma, esse mês faltante, ele vai trazer prejuízo para o senhor. Primeiro, lá na aposentadoria, quando o senhor contar os dias para se aposentar, esse mês vai fazer diferença. Segundo, ele vai refletir no aviso prévio, férias proporcionais, no décimo terceiro, em todas as rescisórias e se houver horas extras, é um mês de horas extras não pagas, que no caso o senhor pode buscar na Justiça. Doutor Paulo, o senhor atua tanto na parte do empregado, como também tem um núcleo lá que atende empresas. O que o senhor poderia falar para uma empresa que quer contratar uma pessoa por um mês, sem carteira assinada? Quais são os riscos que ela está correndo? O risco é dela ser acionada na Justiça. Então, nós recomendamos que a empresa deve seguir a lei. Empreender no Brasil não é fácil, mas recomendamos que a empresa assine a carteira, faça um contrato de experiência. O contrato de experiência pode ser curto, não precisa ser 45 dias. Faça um contrato de experiência de um mês, de 20 dias, 15 dias. E se a empresa verificar que esse funcionário não se adapta, não se adequa à atividade da empresa, ela pode lhe dispensar com pagamento mínimo, com risco totalmente minimizado e com a indenização dos dias faltantes muito pequena. A pessoa tem que fazer um exame médico, admissional. Se a pessoa sofrer um acidente nesse período, que está sem carteira assinada, mas está trabalhando. Então, tem uma série de riscos aí. Os riscos do contrato de experiência, nós temos dois riscos muito comuns. Se a trabalhadora engravidar, ela tem estabilidade. Se o trabalhador sofrer um acidente de trabalho, ele tem estabilidade de despedida do seu retorno durante 12 meses. Então, por isso que é importante a empresa seguir os passos corretos. Contrate uma empresa de confiança de contabilidade, para poder lhe assessorar, nesse momento importante, que é a constituição, contratação de um funcionário, para minimizar riscos. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Janete. Gostaria de saber se existe algum momento em que eu posso pedir a antecipação do 13º salário. Estou precisando resolver algumas questões particulares? Excelente pergunta, dona Janete. Existe, sim, essa possibilidade. Porém, a senhora deve fazê-la, fazer esse requerimento formal, por escrito, até o final de janeiro. Porém, a lei não estabelece uma obrigatoriedade que a empresa tenha que lhe adiantar o valor do 13º. Então, não existe uma obrigação, existe uma opção da empresa querer fazer esse adiantamento. O pagamento do 13º, ele pode ser feito de duas formas. A empresa pode pagar integralmente o valor em parcela única, até o dia 30 de novembro. Ou a empresa pode parcelar em até duas vezes. Entre 1º de fevereiro, a 30 de novembro, a primeira parcela. E até 20 de dezembro, até 20 de dezembro, a segunda parcela. Mas, no seu caso, procure a empresa, converse com eles e existe, sim, a possibilidade. Mas é opcional. Eu estava lembrando também que tem alguns acordos coletivos entre sindicato, patronal e desempregados que têm definições. Alguns definem, ah, nas férias já se antecipa metade. Se a pessoa tira férias no segundo semestre, também já pode ser obrigatório antecipar a primeira parcela nas férias. Então, tem essa questão também dos acordos entre sindicatos, não é, doutor? Com certeza. O que ocorre? Existe a lei, nesse caso específico não existe uma previsão legal, existe uma questão de conversação com a empresa. Mas existem algumas situações, algumas categorias profissionais, que existem acordos entre empresas e sindicatos dos empregados que estabelecem alguns direitos, entre eles o adiantamento do 13º. Bom, estamos aqui com ótimos esclarecimentos, doutor Paulo Dias, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Fique aí com a gente, já já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, questões ligadas ao empreendedorismo, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br Ou também pode mandar um WhatsApp rapidinho para nós ali no DVD 051-985-946-773. Hoje estamos falando aqui sobre direito do trabalho e estamos aqui com um grande especialista, doutor Paulo Dias, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é do João Gabriel. Gabriel, eventualmente, realizo atividades que apresentam algum risco. Eu não teria direito ao adicional de periculosidade? Doutor Paulo, infelizmente não. Já existe uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 364, que estabelece as condições nas quais o trabalhador pode receber ou não periculosidade. Existem dois requisitos, ou seja, o trabalhador tem que estar exposto permanentemente a agentes periculosos ou de forma intermitente, ele tem que ter uma frequência mesmo que ela não seja constante. Vamos supor, o trabalhador que labora dentro de um posto de gasolina, ele pode, uma bomba do posto de gasolina, explodir e ele perder a vida, ou causar uma lesão à sua vida de forma muito grave. Esse trabalhador está exposto permanentemente. Na mesma situação de abastecimento, um auxiliar de locação de uma determinada empresa de locadoras de veículos, ele pode levar o carro ao posto de gasolina, algumas vezes ao dia, vamos colocar ali 10 ou 15 vezes ao dia, o frentista vai abastecer aquele veículo, mas o trabalhador vai ficar do lado da bomba de gasolina, podendo explodir igualmente. Ou seja, a quantidade de vezes ao longo do dia, mesmo que a exposição não seja permanente, ela faz sim jus a esse trabalhador ao adicional de periculosidade. No caso de exposição eventual, que é o seu caso, infelizmente não faz jus ao adicional de periculosidade, que é a exposição do trabalhador a risco de vida ou a grave lesão. Esse adicional, ele deve ser pago sob 30% do salário base do trabalhador e deve compor a remuneração para todos os fins. Então, se a pessoa vai lá, ele é motorista e abastece uma vez a cada três dias, uma vez por semana, não seria. Mas esse caso, que ele vai 15 vezes ao dia, daí seria já um risco, já. Exatamente, é um risco bem considerável. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Pedro. Tem uma dúvida sobre férias coletivas. Nesse caso, eu posso vender 10 dias de férias? Excelente pergunta, Pedro. Normalmente, há uma confusão muito grande entre férias coletivas, férias individuais. Férias coletivas podem ser negociadas. Férias, em primeiro lugar, são 30 dias, podendo, em alguns casos, ser partidas em até três vezes. As férias coletivas, não há negociação. As férias coletivas, o trabalhador é obrigado a se submeter a elas por uma questão de interesse econômico da empresa, por N fatores. Essas férias coletivas, elas podem ser partidas em até duas vezes, de acordo com o interesse da empresa. E existe, sim, a possibilidade da venda. Desde que a empresa, o empregador, ele negocie com o sindicato da categoria profissional do trabalhador para que seja concedido esse abono dos 10 dias, em algumas situações. Mas a empresa não é obrigada a fazer, a conceder esse abono. O abono, só para situar o pessoal de casa, ele é a possibilidade da venda que o trabalhador tem dos 10 dias de trabalho, do período todo de férias, e a empresa não é obrigada, não pode não aceitar. É uma garantia, é um direito do trabalhador. E a empresa não pode se negar. Desde que o trabalhador faça isso por escrito, dentro do tempo hábil. Mas as coletivas são um pouco diferentes. As férias coletivas, vamos supor, final de ano, o pessoal geralmente tem baixa demanda, já fecha entre Natal e Ano Novo. Eu vejo muitas montadoras, às vezes tem uma queda de demanda, daí tem muito carro em estoque, daí das férias coletivas, daí não tem, tem que tirar mesmo daí. Tem que tirar mesmo. E por isso que existe esse limite, de até duas paradas ao ano, que nós temos exemplos recentes das montadoras. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Ernesto. Sobre o adicional noturno, qual percentual que incide sobre o salário? Vai de acordo com a atividade, doutor Paulo? Com certeza. Nós temos ali trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. O adicional noturno, ele é pago em função, ele é um adicional, ou seja, é um plus salarial em função do trabalho à noite, que é desgastante em relação ao trabalho do dia. Trabalhar à noite, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele gera um desgaste no organismo da pessoa, ele pode mexer em questões de humor e daí originar alguns transtornos psíquicos na vida do trabalhador, ele pode afetar o ritmo do coração, que é o ritmo cardíaco. Então, ou seja, é um adicional pago em função desse desgaste. Para o trabalhador urbano, o adicional é de até, pelo menos 20%. Então, a empresa paga pelo menos 20% a mais do salário normal diurno, a hora ela é reduzida e para aquele trabalhador rural, que a atividade é bem desgastante, o adicional é de 25%. Então, o adicional maior pelo desgaste. E é interessante que não existe na lei, na CLT, não fala sobre esse adicional para o trabalhador rural. Existe a lei do trabalhador rural que dá essa garantia. E nós temos jornadas diferentes na adicional noturno, do trabalhador rural. O trabalhador rural, ele dá agricultura ou da pecuária. Da agricultura, começa às 21 horas e termina às 5 horas do dia seguinte. Se for da pecuária, começa às 20 horas e termina mais cedo que 4 horas da manhã. Então, são adicionais em função desse desgaste fora do ritmo circadiano das pessoas. Então, tem essa diferença do horário, para considerar o horário noturno, entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Isso. O urbano, exatamente, começa às 22 horas e termina às 5 horas do dia seguinte. Então, existe diferença do urbano para o rural. Muito bem. Bom, tem aqui a pergunta do Conrado. Gostaria de saber sobre horas extras. O limite é máximo por dia ou por semana? Nós temos um... O trabalhador, ele deve elaborar 8 horas diárias, 44 horas semanais, na escala normal. E o trabalhador pode fazer até 2 horas extras a mais por dia. Tá, mas o que ocorre se a empresa exige além das forças do trabalhador e ele acaba trabalhando 3 a 4 horas a mais? Essas horas, a atividade da empresa, ela não está de acordo com a norma de segurança de saúde e a empresa vai acabar pagando essas horas que extrapola as 2 horas. Então, desde que haja, no contrato de trabalho do trabalhador, a possibilidade de fazer horas extras, elas são até o limite de 2. Todas que forem feitas além, a empresa será condenada a pagar a mais. Sabendo que quanto mais horas extras o trabalhador fizer, isso vai contra a saúde mental do trabalhador. O trabalhador precisa se desligar. Esse excesso de trabalho, ele favorece acidentes de trabalho. O trabalhador pode perder a vida, pode perder a saúde, além de outras doenças ocupacionais. Por isso que a hora extra é tão cara. Que é 50%. Que é pelo menos 50%. Dependendo da categoria profissional, nós temos percentuais diferentes. E existem categorias profissionais que sabendo que a jornada é muito extenuante, ele dá 50% nas duas primeiras horas, passou das duas primeiras horas vai a 70% ou 80%. Aí depende da categoria profissional que o trabalhador está ligado. Então o limite é 2 horas por dia. 2 horas por dia. Bom, temos aqui uma pergunta de um anônimo. Trabalho há 3 anos com carteira assinada. Agora o meu gerente me chamou e disse que terá que me demitir. Mas tudo vai continuar igual, pois vão me contratar como pessoa jurídica. É legal esse tipo de coisa? Vou perder direitos? Não sei o que fazer. Infelizmente está sendo meio comum isso aí, né Paulo? Muito mais do que é o razoável. Na verdade é uma fraude, né? Se aquele trabalhador que já tinha carteira assinada e estão presentes todos os requisitos da relação de emprego, por isso que ele tem carteira assinada, ele presta serviço como pessoa física, pessoalmente ele presta serviço, ele não pode se fazer substituir por ninguém, ele tem uma continuidade na relação de trabalho, ele trabalha de forma permanente e frequente, ele recebe ordens, então ele tem subordinação, recebe para fazer esse serviço, é um trabalhador, é um empregado. Se nada mudou após a sua despedida, ele continua fazendo exatamente a mesma coisa, é fraude. E a justiça do trabalho recebe muitos, muitos processos versando sobre a chamada pejotização, que é uma forma fraudulenta de mascarar uma relação de emprego. Às vezes eu vejo alguns empregadores assim, tchau, tu ganha 2.500 de carteira assinada, agora não vou mais assinar a tua carteira, vou contratar com o PJ, como o MEI, mas vou passar a pagar 3.500. E isso acaba gerando um risco para estar fazendo uma coisa errada e gera um risco trabalhista enorme. É um risco muito grande para a empresa, nós recomendamos que não faça isso e para o trabalhador, aparentemente, num primeiro momento, parece ter vantagem. Parece ter vantagem, poxa, vou ganhar um pouco mais, mas a médio prazo e a longo prazo, isso vai acabar afetando. Por exemplo, um benefício previdenciário por doença, então ele vai acabar afetando drasticamente o rendimento desse trabalhador e vai afetar na sua aposentadoria. Então, a longo prazo, os efeitos, eles são muito devastadores para a vida do aposentado, que já não é fácil, né, João? Não é fácil, não. Depois é onde o advogado previdenciário vai chamar ele e vai dizer, infelizmente, vai se aposentar com salário mínimo. Bom, eu tinha uma última perguntinha aqui, doutor Paulo. É do Júlio, trabalho em uma empresa que tem estacionamento. Acontece que eles cobram dos funcionários uma taxa pelo uso desse estacionamento. Eles podem fazer isso? Podem fazer isso. Não existe uma obrigatoriedade na lei que faça com que as empresas tenham que pagar o estacionamento dos seus trabalhadores. Mas, a empresa pode e deve pagar o vale-transporte quando o trabalhador precise. A não ser que esse trabalhador tenha alguma necessidade especial. Então, se esse trabalhador precisa do estacionamento por ter uma deficiência física, Então, a empresa deve fornecer sim. Mas, ora, é tudo uma questão de bom senso. Muitas vezes, a empresa acaba oferecendo o estacionamento para facilitar a acessibilidade desse trabalhador ao trabalho, apesar da lei não obrigar e não regular. Então, a empresa facilita a vida do trabalhador. Ou seja, vai ter um trabalhador mais feliz, mas não é obrigado por lei. Isso realmente é... É, fica um pouco estranho, mas, ao mesmo tempo, ali permite, né? Mas, ele tem que pagar o vale-transporte, tem que pagar igual, né? Tem que pagar o vale-transporte. Lógico, o drama, nós entendemos, no seu caso, é uma empresa de estacionamento. Então, é o ganha-pão da empresa, as vagas, enfim. Por isso que eles dão um desconto, mas eles cobrem igualmente. Mas, aquele trabalhador que está no shopping, no shopping center, muitas vezes, o estacionamento é longe, é difícil. Por isso que, muitas vezes, existe a questão do bom senso. Porém, nós queremos alertar a empresa que, uma vez que for dado esse benefício, de forma contínua, durante um certo período, o trabalhador passa a ter esse direito como parte integrante do contrato de trabalho. A empresa não pode, simplesmente, mudar a regra do jogo. Ele integra o contrato de trabalho quando é dado de forma sistemática. Doutor Paulo, queria lhe agradecer pelos seus grandes esclarecimentos aqui no programa. E agradecer ao pessoal de casa, pela qualificada audiência. Muito obrigado. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.